Irmãos, não se julguem as igrejas A dizer que só a tua salvará Porque outras levam a títulos diferentes Ficam dizendo que Jesus lá não está Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar, só o Pai resolverá Seria bom se todos fossem unidos Porque Jesus não quer desunião Se julgar as igrejas é perigo Você se arrisca a perder a salvação Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar, só o Pai resolverá Cristo vem arrebatar suas igrejas Não é por título que Jesus vai nos levar Nós não devemos julgar as igrejas Somente Deus quando seu filho voltar Você não sabe, que Jesus deixou escrito A ninguém não se julgar Só o Pai resolverá Só o Pai resolverá Só o Pai resolverá Só o Pai resolverá O mundo ainda não conhece este homem É Jesus Cristo que aqui deixou seu nome Principalmente em nossos corações Se todos crer, todos terão a salvação Aceite Ele com amor no coração E este homem foi Deus que ordenou Pra vir ao mundo, pra salvar os pecadores Naquela cruz, pregado expirou Pouco depois, houve trevas e tremor Porque chegava o final da sua dor Logo depois, lamentaram os faleceros Que aquele homem era o verdadeiro filho de Deus Tirou a cruz, mas a sepultura ele desceu Ao terceiro dia, ressuscitou e apareceu Aos seus discípulos, porque já ia morar com Deus Jesus Cristo prometeu Que um dia Ele vai voltar Pra vir buscar a sua igreja Para no céu morar Nesse dia mais é glorioso Quando o céu chegar Nesse dia mais é glorioso Quando o céu chegar Meu amigo, por que não aceita Na Bíblia é escrito estar Se não prepara que na terra Lá no céu não vai entrar Porque no livro da vida O seu nome não vai encontrar Porque no livro da vida O seu nome não vai encontrar Jesus Cristo está te chamando O seu nome não vai encontrar Porque Ele ama você Não deixe para depois O que agora pode fazer Talvez amanhã é muito tarde Neste mundo irá perecer Talvez amanhã é muito tarde Neste mundo irá perecer Talvez amanhã é muito tarde Talvez amanhã é muito tarde O evangelho é muito tarde O evangelho é pra ser pregado Até os corpos da terra Não devemos deixar Pra última hora Depois Jesus nos espera No abrir e fechar de olho Seremos arrebatados Pois está escrito Na Bíblia sagrada Sua vida não será demorada Jesus Cristo é quem nos prometeu Jesus Cristo é quem nos prometeu Suas palavras não passarão Os sinais estão manifestando Brevemente Ele virá Hoje ainda Jesus quer salvar Seus pecados Ele quer perdoar A ilusão meu amigo Tem que abandonar Pra subir quando Cristo voltar Nós andamos pelo mundo agora Nós andamos pelo mundo agora Tocando em rodar Tocando em rodar do sertão Até que um dia Jesus Bateu em nossos corações Fizemos igual aos discípulos Que estava pescando no mar Abandonou suas redes Com Jesus Com Jesus saiu caminhando Pregando o evangelho do reino Pregando em nossos corações Pregando em várias cidades Pregando em várias cidades Pregando até os enfermos Assim também nós fizemos Quando Jesus Quando Jesus nos chamou Deixamos tudo de lado Pra caminhar com o Salvador Amém Os discípulos que pescavam Continuaram pescando Não com a pesca de peixes Mas o evangelho pregando E nós também não paramos Até o final iremos cantar Pregando as doces Pregando as doces A paz de salvação Até Cristo voltar Somos alegres em nossas vidas Porque nós temos paz no coração Se nós cantamos alegremente É pra Jesus que nos dá a salvação Jesus morreu em uma cruz Dando o direito da nossa salvação Ele merece nossos louvores Que cantaremos de todo o coração Nós não cantamos mais para o mundo Nós não queremos ficar na escuridão E a luz que brilha já encontramos E as nossas almas já se celebrarão Se nós louvamos a Jesus Cristo Que vem ao mundo para nos salvar E os louvores são importantes Deus tem o céu, então vamos cuidar Já se aproxima as tribulações dos dias finais Tudo está cumprindo nas santas palavras de Deus Nosso Pai, vamos vigiar sempre em oração Para que a nossa fé não cai Tem muitos frentes no meio do caminho Estão sentados Tome cuidado para nos salvar Tome cuidado para não dormir E nem fugir Seria bom se por de pé e caminhar 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 Jesus está te chamando Aproveite esta hora Amigos não vivas Amigos não vivas vagando Porque Jesus não demora Não perca oportunidade Hoje mesmo pode arrepender Amanhã será muito tarde Neste mundo irá perecer Amanhã será muito tarde Neste mundo irá perecer Não precisa sentir vergonha Levante as mãos Levante as mãos pra Jesus Ele não teve vergonha Levantando-a na cruz Sepertou os nossos pecados Pra que todos tenham luz E você está nas trevas Nos caminhos que você conduz E você está nas trevas Nos caminhos que você conduz Jesus está nas trevas Jesus está te chamando Aproveite esta hora Amigos não vivas vagando Porque Jesus não demora Não perca oportunidade Hoje mesmo pode arrepender Amanhã será muito tarde Neste mundo irá perecer Amanhã será muito tarde Neste mundo irá perecer Senão, o que você está nas trevas Neste mundo irá perecer Neste mundo irá perecer Somente naquelas cidades, um justo existia, e o povo ali pecava, em tudo o que fazia, somente Deus livrou, Ló e sua família. Dois varões ali chegando, com ordem que o Senhor lhe deu, e o povo não percebia, que era o anjo de Deus, e os homens fazendo agressões, os varões aconheceram, levantaram suas mãos, a cegueira nunca obedeceu. Antes do amanhecer, os varões faram a lodesia, saia deste lugar, você e sua família, não olhe para trás, para não perecer na injustiça, e logo eles fugiram, com autoridade divina. Perecer na injustiça, e os anjos neste momento, pode operar maravilhas, tirando você do pecado, e também sua família, não volte mais para as trevas, para tua alma não ser destruída. Irmão, quando saio de casa, faço uma oração, Deus envia os anjos do céu. Em sua disposição, com ele você tem vitórias, anunciando a salvação. Irmão, quando estiver pregando, este evangelho de amor, transmite as palavras de Deus, para o povo pecador. Nesta hora será revestido, com o sangue do salvador. Através de uma mensagem, será salvo, pecador. Porque a ovelha perdida, por ela Jesus tem amor. E lá no céu será coroado, porque na Seara você trabalhou.